Olá, tudo bem? Como você está? Mais uma leitura dos Evangelhos e eu te pergunto, já se inscreveu lá para o nosso seminário online? É gratuito, corre no meu Instagram, Virginia Arruda Oficial, o link está na bio, se inscreve, porque você vai aprender comigo a conquistar a sua liberdade pela fé. Romanos capítulo 9, pega sua Bíblia para você me acompanhar, o tema é Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Versículo 1 diz assim, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continuo a dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Imagina Paulo pregando para uma multidão de israelitas, e ninguém acreditava na pregação dele. Jeremias vai dizer, quem há de crer na nossa pregação? Paulo estava do mesmo jeito pregando, e os próprios irmãos para os quais ele havia sido enviado, estavam criticando ele, e duvidando dele. Se alguém duvida, não dá credibilidade às suas palavras, àquilo que Deus te usa, persevera, não desista, faça a sua parte, deixa que o Senhor cuida de você. Até mais. Amém.